Depois de uma noite de amor Me fez feliz, hoje me faz chorar Os beijos e abraços, carinhos e amassos Só restou a saudade daquela covarde Minha experiência falhou Naquele colchão não existia amor Eu caí feito menino Minha experiência falhou Naquele colchão não existia amor Eu caí feito menino Fui docente e acabei iludido Minha experiência falhou Minha experiência falhou Minha experiência falhou Minha experiência falhou Minha experiência falhou